Muito bem, vem notícia boa chegando já já com a Vachilaures. Já vou até chegar aqui pro nosso cantinho, porque eu sei que ela tem notícia boa nesta... Oi, Daniel? Bora, cheguei! Bora! Bom dia! Bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem. Então, vamos falar um pouquinho de economia, de dinheiro, de clima, mas coisa boa? É que a Receita abre nessa segunda, hoje, né, a consulta é o quarto lote de restituição. E aí, quer saber quando é que o pagamento sai? Prepara mais um pouquinho, de dinheiro cair na conta só na próxima segunda-feira. Neste penúltimo lote serão pagos R$ 5,7 bilhões a contribuintes com prioridade pela lei e pra quem entregou a declaração até o dia 19 de junho. A consulta será aberta daqui a pouquinho, às 9 horas da manhã, no site da Receita, receita.economia.gov.br. Este é o quarto e penúltimo lote de restituição do Imposto de Renda de 2020. Esse quarto lote terá correção de 1,19% pela taxa básica de juros, a Selic. Os dois primeiros não tiveram correção e o terceiro lote foi corrigido em 1%. A partir do momento em que a restituição é disponibilizada ao contribuinte, aí ela não é mais corrigida. Até o ano passado, teve essa mudança aqui, a Receita Federal pagava as restituições em 7 lotes. E em 2020, a Receita reduziu para 5 lotes apenas. Então, o quinto lote da restituição do Imposto de Renda será pago no dia 30 de setembro. O quinto e último, então, né? Dia 30 de setembro. É, porque eles reduziram também por causa dessa questão da pandemia. Exatamente. Muita gente precisando de dinheiro. Ah, é bom ficar atento. Se você não tiver, né, nesse último, quinto e último lote, então você deve ter caído na malha fina, vai precisar averiguar os documentos, enfim, entrar em contato com a Receita para regularizar a situação, né? Ainda de economia. Ainda. Olha como eu estou hoje. Tá, que pá. A Caixa libera hoje, Mônica, o FGTS emergencial para nascidos em agosto. Neste primeiro momento, o dinheiro colocado em poupança digital gratuita da Caixa poderá ser usado só pelo aplicativo, Caixa tem, para realização de compras, pagamentos de contas, de boletos. Quem preferir sacar mesmo o dinheiro, né, em espécie, ou transferir para outra conta, aí vai precisar esperar mais um pouquinho até o dia 17 de setembro. O valor máximo do crédito é de um salário mínimo, R$ 1.045,00, e o calendário foi definido de acordo com o mês de aniversário do beneficiário. Certo. A iniciativa é uma tentativa do governo federal, uma forma de responder aos impactos econômicos causados pela pandemia do novo coronavírus. A consulta ao benefício está disponível pelo aplicativo do FGTS, tanto para Android quanto para iOS, pela Internet Bank da Caixa, pelo site oficial e também pelo telefone 111. É possível checar o valor disponível e qual a data de disponibilização do FGTS. Agora, importante, quem não quiser realizar o saque, deve informar pelo aplicativo do FGTS com pelo menos 10 dias de antecedência da data prevista do crédito. Também é possível solicitar a anulação do crédito depois do depósito. Nesse caso, o valor volta para a conta do FGTS do beneficiário. Além disso, se a poupança social digital não sofrer movimentação até o dia 30 de novembro, agora de 2020, os valores retornarão automaticamente à conta do FGTS do trabalhador, devidamente corrigidos. que nem todo mundo quer mexer no FGTS. Então, tem que ficar atento a isso também. E, por favor, também procure a Caixa pelo aplicativo, no site, para você poder tirar mais um pouquinho de dúvidas. Tem gente superando, graças a Deus, muita gente superando a Covid, né, Vati? Vou te contar essa história, então. A mulher de 72 anos superou a Covid e emocionou médicos e enfermeiros do Hospital Regional em Patos de Minas. Ela foi diagnosticada com a doença, a dona Maria de Lourdes Maciel, e aí ela recebeu alta ontem à tarde, depois de ficar entubada. Você sabe que esse é o grande medo quando a gente fala em coronavírus, né? Depois de 20 dias internada, recebendo o tratamento adequado, a idosa se recuperou e ganhou alta para a felicidade dos familiares. E a emoção pela alta da idosa tomou conta dos familiares que acompanharam e celebraram este momento tão especial, tão importante. Foram lá para a porta da unidade hospitalar para viver esse momento, para dar essa... Essa força, né? Essa força. A gente... Está aí, olha que bonitinha aí. Nossa, dona Maria de Lourdes, né? Dona Maria de Lourdes, sendo amparada. Olha a fragilidade, né, Mônica? E, ao mesmo tempo, a força que essa senhora precisou ter para passar por isso e superar essa doença, esse momento difícil. Muito bem. Com essa imagem, a gente encerra a manhã total de hoje, esperando você amanhã às sete, né, Vaxi? Isso mesmo, estaremos aqui. Um beijo. Tchau. Beijo. Tchau.